Olá, YouTubetes! Tudo bom, galera? Bom, meus amores, nós fomos na Build Bar 2016! E nós compramos algumas coisas. E ganhamos outras coisas. E viemos mostrar pra vocês, tá bom? Primeira coisa, nós fomos na parte das blogueiras da Dylos, galera. Olha que bolsa top! A Dylos sempre gostou, né? Temática princesa, contos de fadas agora. Olha a bolsinha. Então, é tudo muito brilho, muito diamante. Olha que coisa legal. Coisas de quem ama a Dylos. Ela tá fazendo 10 anos de Dylos, né? Então, a gente ganhou um blush meteorito. Que vem várias bolinhas. Cílios gigantes, né? Que é a máscara para cílios. A Gabriela depois vai postar as fotos. Eles lançaram vários batons lindos, brilhantes. Mas a gente não encontrou ainda pra comprar. Ainda não estava. Não estava ainda. Tem nas fotos que a Gabriela vai estar colocando aí. lápis para olhos. Mas tem a cor jeans. Tem a cor... Qual que é essa aqui? Ela sempre faz isso. Essa é a Boreale. Essa é a... Boreale. Douralho antigo, tá? Tem a grafite também. Todas a prova d'água, galera. Vem, vamos nessa linda... Esse ser. Vem, vamos duas. Ai, que tudo, tá? Também... É que o style is viral. Fomos na... Le Charmès, tá? Conversamos com o Thiago. Fomos muito bem atendidas. Um grande beijo, Thiago. Muito obrigada pela recepção. A gente entrou muito chique, sabe? Chegou o garçom, assim, com umas taças. Quem dá... A gente tava indo embora. A gente parou e falou, não, vamos voltar e vamos tomar. Porque, sabe, a pobre é assim. A pobre é de graça, a gente voltou. Opa! Nem gosto de amendoizinho, mas a gente até pega uns pra comer. Eu gosto de amendoizinho. Eu adoro. Pega lá, toma. Muito obrigada, gente. Fomos muito bem atendidas. Obrigada pela recepção. E aí tem as fotos também. Produção muito boa. Nossa irmã, Tamires, usa também. Minha irmã usa bastante. Tem a linha pra cachos, né? Pra quem tem cachos. Tem a linha agora até pra homens, tá? Bem legal, gente. Vale a pena comprar e conferir. E vamos na Marquette. Nós não conhecíamos, mas, galera, brilho labial, um mais lindo que o outro, né? Ganhamos um batom. O corretinho pra sobrancelha. Olha, a sobrancelha é muito linda a linha deles. Ganhamos esse batom aqui, muito maravilhoso. Com vitamina E. É. Próximo. A primeira coisa que a gente fez quando chegou lá foi correr na Risqué primeiro. E aí eu pintei as unhas. Pintei as unhas. E vi toda a coleção nova de verão, né? E eu entrei na fila. Porque tinha uma fila lá, então eu entrei pra saber o que era. E era brinde, gente. Um joguinho, ganhei seis esmaltes da Risqué. Todos, tá? Hipoalergênicos, porque eu tenho alergia, galera. Verdinho na mão é Vendaval. Vermelho sol. Meu iaiá, meu ioiô. Vinho I love you. Abre alas pro cinza passar. Ó, que legal. Então, fui muito bem atendida. Eu fazendo as minhas unhas. É, vai ter um vídeo da Bultifar. Com as cores mais que ainda vão entrar no mercado pro verão, galera. Cores lindas. Corre lá também pra conferir o vídeo da Bultifar, tá, gente? Beleza. Depois, nós compramos. Compramos. Fala desse aqui. Esse aqui foi... Essa é a base sua, né? É. A Joceline queria uma base, que esse aqui tem uma cobertura maravilhosa. Ela é a... Ela é... A prova d'água. A prova d'água. Ela é a prova d'água. Bem resistente. Da outra vez que a Nili foi na Bultifar, ela viu e ficou falando dessa base o ano inteiro. Então, dessa vez, a gente conseguiu encontrar de novo. E ela pegou. É um duo cake, tá? Fui na Zorik. Olha, galera, que eu comprei aqui tudo. Uma toquinha. Nós já conhecemos a Zorik do Bom Retiro, nosso vídeo de Bom Retiro. É, ela tem várias lojas de hoje. Nossa, muito bonita a bijuteria, nas correntes. Olha que lindo, galera. Parece da Barbie, gente. Muito lindo. E barato também, viu? Adorei. Vou usar. E eles têm uma loja na José Paulinho, tá, gente? Na número... 23, 24, 27 e 30. E também na rua Aimores, que é a número 50, tá, gente? Vamos lá, porque vale a pena uma coisa mais linda que a outra. Esse ano nós fomos na 5, 5, tá? E tinha aqueles esmaltes de 1 real, de 5 mil reais. Lembra que eu falei pra vocês os esmaltes? Sabe que esse ano eu comprei lápis delineador. Olha que novidade deles. É caneta, né? É caneta delineadora. É caneta delineadora para olhos, galera. Estava muito baratinho. Comprei logo duas, tá? Porque eu adoro essas canetas que eu tenho aquele problema de ficar tremendo, né? Pra poder passar o delineador. E com essas canetas facilita. É bem mais firme pra fazer os traços, né? Eu comprei essa asa de borboleta da cor Cooper na Divine Diamonds, tá? É tipo um cobrezinho. Nossa, é muito bonito pra fazer as makes. Essas asas de borboleta é a coisa mais linda. E ela tava baratinha. A gente pegou, foi... Essas daí... Foram uns 15... 15 reais. 15 reais. A gente já viu lá de 50, um de 30, mas lá foi o lugar que a gente encontrou, assim, mais em conta. E lindo. Esse foi o quê? Esse aqui, assim... Falou em brilho, na loja... Eclépsia. Eclépsia Cosméticos. A gente comprou uns glitters, que vocês vão ver lá no vídeo. A moça fazia que tem uma tatuagem, assim. Compramos o glitter. Então, e vem a cola, tá, galera? A cola, você compra a parte, mas ela é pra fazer tatuagem, dura até 5 dias. Você colocando esse glitter. Pode usar no rosto, tá? Pode usar como... No batom. No batom. Pode usar de várias formas. Tem que ter a colinha de um fixador, né? É lindo. E tava bem barato também. Vale a pena vocês conferirem. Tem uma linha de batom deles também, né? Ganhamos as mostrinhas pro blog também. E nós fomos na... Tem mais um brilhinho aqui. Bio Joias do Brasil. Compramos o brinquinho do GB. Que dia... E o GB é em relações blog, pra gente poder tá usando. E compramos um chaveirinho de lembrancinha da Beauty Farm. Que vem um batonzinho, vem um pó compacto, um pincel. E esse aqui, eu não sei o que. Acho que ele é um potinho de creme. Que é daqueles de apertar assim em cima, tá? E nós fomos também na Net Farm. E nós compramos lápis delineador. Agora é lápis delineador. Que é da... Dylos. Um da Vult pra sobrancelha. Que é aquele universal, né? Que pode ir pra qualquer dia. Tinha muita coisa na Beauty... Não, não. Na Net Farm tinha bastante coisa. Mas tava a fila assim, galera. E a gente ganhou muita coisa do meu ano passado. Então a gente ainda tem muita coisa. Nós até ganhamos uma máscara para assinar a prova da água. Mas tava com 40% de desconto. Da Ruby Rose. E também compramos lá o Fricô. É, pra quem não conhece o Fricô. Ele é um odorizador, bloqueador de odores sanitários. Ó, porque você passar no banheiro... Você que vai na casa do seu boy magia. Seu gato. Chega lá e fala... Ai, bate aquele mal-estar. Você vai lá no banheiro e você fica... Meu Deus do céu. Você incendei-lo. Ah, né? Então você já leva um desse e faz um... Esse aqui é de... Capim-limão, né? Capim-limão. Ele é bem gostoso. Tem de canela também. Se você sai do banheiro, você não vai falar... Não sei esse cheiro de capim-cané. De capim-cané. De capim-limão. Esse cheirinho de canela. Essa aí é... Essa aí é cheirosa. Até na hora de fazer o número 2. Isso aqui é bom você ter no banheiro também da sua casa. Carrega a alabouza, porque eu mesma vai lá na escola. Aqueles banheiros de escola, pelo amor, né? Passa um pouquinho... Ou põe lá nos cachorrinhos maravilhosos, sei lá, fazer aquela... Sujeira, caca, caca, no meio da casa, incendeia aquele cheiro, então você limpa ali e passa assim num ambiente que... Bom, galera. Então foi isso que nós compramos. Compramos menos por dois motivos. Primeiro, que no primeiro ano, em 2015, ano passado, a gente exagerou, comprou demais. Então a gente tem muita coisa ainda. E segundo, que é o ano de crise, né? A gente percebeu que até lá mesmo eles estavam dando menos brindes. Tinham algumas lojas que tinham lá no passado, algumas marcas, esse ano não estavam lá. Então acho que essa questão da crise também afetou um pouco essa parte, né? Mas se Deus quiser, o ano que vem vai melhorar pra todo mundo, pra quem tiver muitos brindes, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido aí, tá? E até a próxima, até a Beautyfar 2017. É nóis, galera! Então, queremos agradecer a nossa irmã Tamiris e a mãe dela. Elas sabem o porquê. Elas sabem o porquê. Conseguiram a credencial pra gente. Conseguiram a credencial pra gente. O que é? Tá válido. Conseguiram pegar lá e... A credencial pra gente. A credencial pra nós. E queremos aproveitar pra mandar um beijão pra duas pessoas que nós fizemos amizade lá. Que foi a Gorete Pinheiro, galera. Ela também tem um blog, tá? No Facebook tá Gorete Pinheiro barra Dicas da Gogó Beleza. Ela dá várias dicas de beleza, gente. Uma pessoa maravilhosa. Entrem lá, pode se inscrever no canal dela, pode curtir os vídeos dela, tá bom? Vamos deixar aqui na descrição todo o contato com ela, que ela dá dicas, ó. Gorete, foi um prazer te conhecer. E também conhecemos a... A Tati, que tá no Facebook barra Conselhos da Tati, com a H e Y. E eu vou deixar também na descrição pra vocês entrarem em contato com ela e assistirem lá. Foi um prazer conhecê-las. E todas as outras que nós conhecemos lá também. É uma galera muito animada, muito divertida, né? É um prazer conhecê-los e passar a tarde inteira com vocês, tá bom? Se você é blogueira e quer encontrar a gente ano que vem lá, a gente faz uma cara. Vamos marcar, vamos combinar. Vamos marcar e a gente combina aí. Ano que vem a gente tá tudo junto, porque é legal andar de turma. Pra gente que é assim, daqui daqui daqui... Vamos causar, é nóis, vamos andar de gangue, tá ligado? Vamos andar de gangue. Então, ó, um grande beijo e até a próxima. Tchau!